Música A cantar Grite meu colo Mostra meu zelo Te toca o rosto Te apago o cabelo Sorriso a brilhar Hoje de se admirar Eu posso aquecer Seu amor de carnaval O faço graça Como dança o astral Só que sou verdadeiro Faço desse amor O carnaval de ano inteiro Eu posso aquecer Seu amor de valer bem Sem explicação Sem por quem me pode Idas e voltas De tendo morar Da minha mão Na tua estrutura Quero o abraço De quando eu chego Quero os carinhos De nina com medo Quero teu sono Quero teu sossego Quero tua paz E o teu aconchego Não quero as horas Sem eu e você Tudo demora Sem poder te ver Não quero mais Uma simples rotina Quero meu tempo Junto a minha menina Eu posso aquecer Seu amor de carnaval Eu faço graça Eu vou mudando Seu astral Só que sou verdadeiro Faço desse amor O carnaval de ano inteiro Eu posso aquecer Seu amor de valer bem Sem explicação Sem por quem me pode Idas e voltas De tendo morar Da minha mão Na tua estrutura Quero o abraço De quando eu chego Quero os carinhos De nina com medo Quero teu sono Quero teu sossego Quero tua paz E o teu aconchego Não quero as horas Sem eu e você Tudo demora Sem poder te ver Não quero mais Uma simples rotina Quero meu tempo Junto a minha menina Eu posso aquecer Atenção 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 Para o wearingไป